Agora uma notícia internacional. Na Espanha, como em tantos lugares do mundo, o ano de 2021 foi de incertezas, depois de 2020 ter sido marcado por um duro confinamento devido à pandemia da Covid-19. O ano novo começa, no entanto, com esperança. Para esta noite, as famílias espanholas se preparam para receber 2022 juntas, com a tradicional virada de ano. 2022 está batendo a porta e vem trazendo muitas expectativas. Nesta noite, as famílias espanholas se reúnem para a chegada do ano novo e acreditam que será diferente do ano anterior. Mas, claro, ainda seguindo todas as medidas de prevenção. No ano passado, as coisas eram muito incertas. Tínhamos muito medo. Não podíamos juntar-nos em grupos de seis pessoas, pelo menos aqui na Espanha. E este ano, finalmente as famílias vão poder abraçar, sentar juntos em uma mesa. No meu caso, tenho duas irmãs, além dos sobrinhos, que são os que trazem alegria para dentro de casa. Alegria é essa que não cabe dentro do coração e a cada segundo que falta para este encontro parece uma eternidade. Diferente de Helena, juntar com a família não será possível para este outro jovem. Natural do Equador, Andrés mora na Espanha há 11 anos e sentirá a saudade dos familiares que deixou no país sul-americano. Vou passar a noite de hoje com a minha mãe, alguns tios e primos, que é a família que eu tenho aqui. Gostaria muito que meu pai e meus irmãos estivessem aqui, porque já são pessoas que eu sinto muita falta. Já são 11 anos que não passam a virada do ano com eles e ficaria muito feliz que estivessem aqui. Apesar da distância de parte da família, prevão uma bonita celebração para esta noite. Essa virada do ano será intensa. Tentaremos viver da melhor maneira possível, sempre com essa precaução que temos que ter nestes momentos, mas desejando celebrar em família. Unidos com a família grande ou pequena, de norte a sul, todos estarão atentos à TV para a tão esperada tradicional contagem regressiva na Espanha. Aqui na Espanha se celebra comendo 12 uvas. A tradição começou em um ano que teve uma colheita de uvas abundante e não sabiam onde dariam tanta saída para tanta produção. Então começou essa tradição, que para celebrar a virada do ano, tínhamos que comer 12 uvas, uma por cada toque do sino. Este sino fica na Porta do Sol, um dos cartões postais mais conhecidos de Madrid. Nos últimos anos, milhares de pessoas se reuniam neste lugar para receber um novo ano, mas hoje não poderá ser assim devido à pandemia da Covid-19. Com ou sem público, que os espanhóis e todo mundo quer, é começar bem em 2022. E aí E aí E aí E aí